O Brasil tem hoje oito casos confirmados da chamada varíola dos macacos, uma variante com sintomas mais leves que a varíola comum. O primeiro brasileiro diagnosticado com a doença já está em casa após duas semanas internado. A saudade do gato Maurício era grande, afinal foram dias difíceis no hospital. O que é mais difícil são as dores pelos inchaços dos linfonódulos e pela situação assim que o vírus desencuba. Ele quer que a febre, a dor, o cansaço, a exaustão, a dor de cabeça, a falta de apetite. Anderson já está em casa em São Paulo após contrair a chamada varíola dos macacos. Foi o primeiro brasileiro diagnosticado com a doença no dia 9 de junho, após uma viagem a Portugal e Espanha com a mãe. Nós concluímos, baseado nas datas, que foi no momento em que eu tive contato com pessoas em dois pubs, um em Lisboa e um em Barcelona. Você está ali conversando, você cumprimenta pessoas, você abraça pessoas, você beija pessoas. Então, a gente entende que pode ter sido ali. Apesar do nome, esse tipo de varíola não vem dos macacos. O vírus foi descoberto em morcegos da África e os macacos passaram a ser infectados antes do vírus chegar aos humanos. No Brasil, o Ministério da Saúde confirma oito casos e, no mundo todo, são mais de 2 mil, segundo a OMS, principalmente na Europa. A ciência ainda estuda a forma de transmissão. Assim como no caso do Anderson, que teve contato com infectados, a varíola pode ser passada por via sexual, por objetos de uso pessoal, como roupas, e ainda pelas gotículas do ar. Outro sintoma comum são as erupções na pele. Muito parecida com catapora, muito parecida até com alergia, tanto que eu acreditei ser uma dessas duas. Uma no rosto que eu tinha, ela ardia um pouco. As da mucosa, por exemplo, boca, garganta que eu tive, elas doem, e doem bastante. Ao todo, foram 14 dias internado aqui no Instituto Emílio Ribas, referência à infectologia no estado. Durante essas duas semanas, o Anderson ficou completamente isolado dos outros pacientes. É que mesmo depois de passados os sintomas da doença, as feridas continuavam pelo corpo, o que poderia ser um vetor de transmissão. Foi preciso esperar que elas secassem completamente até a alta definitiva. Em casa, por precaução médica, Anderson ainda cumpre outros 14 dias de isolamento. Uma forma da ciência aprimorar o tratamento de futuros diagnósticos. Eu permiti biópsia para eles fazerem outros tipos de avaliação. E eles usaram o material das feridas para fazer a genotipagem do vírus e para entender um pouco. Para mim, falar com vocês é uma questão de utilidade pública. E aí E aí